Salve, salve, rapaziada, aqui tá falando em Rincon, safiência, conhecido também como Manicombo, certo? Que você está assistindo, solta a voz, BDA, uau! Meu verso é livre, ninguém me cancela, tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando, cheia de serói, dadal das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela, batemos sambores, eles panela, roubamos a cena, não tem cana Salve, salve, meu mano! Firmeza total! Mano, uma honra ter você aqui, mano! Legal, pô! No nosso programa, cara, sem maldade, meu, se apresenta aí pra nós, fala aí um pouco da sua caminhada aí, velho Certo, pô, eu sou o Danilo Albert Ambroso, pro papai e pra mamãe Conhecido como Rincon, safiência, conhecido também como Manicombo Faço rap aí desde os 15 anos de idade, ou seja, faz mais de 15 anos que eu faço rap Caraca, você tá com quantos hoje? Caraca, aguentar a idade Tô zoando, 31, jovenzinho, voando E é isso aí, montei uma banda no ano 2000, quando tinha 15, munições da 38 Aí era uma banda, bateria, guitarra, tudo mais, influência de rock, rap e tudo mais E hoje estamos aí pancando, desde que eu montei a primeira banda, já paralelamente desencanei de jogar bola E comecei na música, compor, me interessar em produção e tudo mais, até hoje Que massa, cara, e de onde que veio o Rincon, sapiência, esse vulgo que você inventou? É, o Rincon veio por conta de jogador de futebol, Rincon, na época jogava no Corinthians Colombiano? Colombiano Pode crer Aí o pessoal sempre fala assim, pá, o Rincon no Corinthians, porém o Rincon jogou antes o Palmeiras É, eu tô ligado Fazia muitos gols Nossa, ele era... Era zica O Arce também, tinha os caras monstros O Arce, não, o Palmeiras é escola monstra de futebol Você é palmeirense? O negão palmeirense Aí o... Aí o Rincon, por causa de jogador de futebol, na época eu jogava bola também, jogava varza, jogava de volante Era careca, usava brinco na esquerda, igualzinho o Rincon, mesma lata, pretão, tal, volante Era mais troncudão, né, fortão Pode crer E aí eu passava sempre de frente a um bar, né, voltando da escola E tinha os tiozinhos, né, os caras mais velhos do bar, que viviam resenhando futebol, assim, né Aí tinha o Palmeirense, o Conitiano e tal E sempre que eu passava, eles falavam, ah lá, não parece um Rincon? Eu pra caramba, não sei o que e tal Aí eu comecei a fazer umas tags, Rincon, uns grafite na escola mesmo, nas carteiras, nas mesas E... e muito natural foi pegando, assim, os velhos amigos passando a me chamar de Rincon E a rapaziada nova que eu ia conhecendo me chamando de Rincon também, assim, foi ver o Danilo Foi tipo um extinto Pode crer, né Assim Danilo era estranho, se tornou estranho me chamar de Danilo E o Sapienza veio um pouquinho depois, né, que eu sou um cara supersticioso Acredito em astrologia, desculvador, espiritualidade, uma série de coisas Aí uma vez eu vi uma definição da palavra Sapienza que dizia conhecimento das coisas divinas e humanas, né Então, fazendo rap, a gente... eu sou um cara que trabalha muito em volta das coisas humanas Causas sociais, esse tipo Certeza E também sou um cara que atrelo isso ao divino, né, ao espiritual e tudo mais, assim Então eu achei que Sapienza era um nome que sintetizava a minha personalidade também na música Aí Rincon Sapienza Caraca, mano, interessantíssimo, velho Também sou um bom ligadão nessas fitas espirituais, assim, mas é louco E Manicongo, cara, quem que foi Manicongo que a galera quer saber e de onde veio esse nome? É, Manicongo começou com uma pesquisa, né, que eu... Eu, a partir de uma música do Nas, né, ele me chamou a atenção sobre... Na África existia uma... uma nobreza, né, um império de reis e rainhas, né, e não só a escravidão, né Então a partir disso eu comecei a pesquisar, né, então a grande referência desse tipo de nobreza na cultura africana é o Egito, né, o Egito antigo Os faraós e tudo mais, aquele ouro, aquela sociedade rica, né, como ela sempre foi, tanto culturalmente como socialmente Mas aí eu, na minha curiosidade, assim, comecei a pesquisar essa nobreza dentro da cultura africana Em outras regiões do continente africano que não sejam Egitos, né Aí eu cheguei a concluir que existiam vários impérios por várias partes da África E um desses impérios é no Congo, onde os reis eram chamados de Manicongo, né Então a partir disso eu adotei esse nome, Manicongo, por me sentir um rei mesmo e também a cultura do Congo é muito presente na cultura afro-brasileira, né É, vem bastante de escravos de lá, né, cara É, exatamente, porque a escravidão, quando viemos pra cá, né, a gente perdeu a nossa identidade de saber o lugar em exato que a gente veio, né Isso através de documentos e através da própria repressão, né Porque veio de diversas partes da África, então a gente chegou aqui e fez aquela mesclagem, né, de ideias É, e houve também uma queima de documentos e de arquivos e tudo mais Uma série de coisas que dificultou mudança de nomes, né, pra nomes visitantes e tudo mais Mas é muito presente, mas do que a gente tem como presente, é muito a cultura Yorubá, que hoje é a Ligera, né Que aí vem o Acarajé, o uso do Dendê, o Candomblé, a Umbanda, o culto aos Orixás E uma dessas presenças que a gente consegue identificar da cultura africana é a cultura do Congo, né E é muito forte em Minas Gerais também, isso na culinária, no fenótipo mesmo E também em Minas Gerais muito forte, a Congada E eu tenho ascendência de Minas Gerais também, minha avó também era da Congada, da Umbigada Você é nascido lá em Minas? Não, nasci aqui, assim, mas minha família é toda do Êxodo, né É todo... Entendi São aquelas pessoas que vieram de diversos lugares diferentes, de várias partes do Brasil Pra São Paulo, né Isso por conta da seca, por conta de condições de trabalho e tudo mais Então a minha família é um misto, né, de Bahia, Rio de Janeiro, Minas Então dentro da minha pesquisa, sim, eu consigo identificar diversas presenças africanas Diversas presenças brasileiras, né, de diversas regiões e tudo mais Então eu acho bem interessante trazer isso pra minha autoestima pessoal e também pro público, né E é legal mostrar que quando a gente fala de África não só existiu a escravidão, né A escravidão foi o que interrompeu a história africana, né Não é necessariamente a história africana Pra ser, assim, a civilização, assim, mais avançada, cara Porque eles, assim, tem muito arquivo, como você falou, arquivo queimado mesmo Que também tinham também os mensageiros, né, cara, que eles guardavam todos os segredos da cultura africana, né E a gente também trabalhou muito com a oralidade, né Então muito do conhecimento era passado na contação de história, através da fala E também são, também, isso é cientificamente comprovado, os primórdios da população mundial, né É, no continente africano, assim Então, antes de ter essa agenda que a gente tem de datas, de anos A gente já tinha uma contagem de estações do ano, de dias que era muito semelhante com o de hoje E a gente já se baseava na astrologia, já através dos astros identificava a fase das chuvas Tanto é que no Egito, nas margens do rio Nilo, o Egito já foi uma nação, dando um exemplo bem chutado Como é os Estados Unidos hoje, assim, a nação top, vamos dizer assim A questão de tecnologia e tudo, porque aquelas pirâmides, né Exatamente E parte da abundância do Egito, é porque tinha uma época, né, que eles identificavam uma estrela, né Então já se havia o conhecimento da astrologia e tudo mais E essa era a época das chuvas Então, nas margens do rio Nilo, a terra ficava muito fértil Então eles conseguiam abastecer bastante a terra e ter comida em abundância, né Então eles criaram um sistema de irrigação muito avançado De... que ali tinha muita enchente, né Então eles fizeram uma forma de evitar as enchentes e tudo mais E a partir disso, assim, a sociedade de lá viveu uma abundância muito grande de alimento, de fartura, assim Então, o início da medicina, do conhecimento medicinal, do conhecimento astrológico Da matemática, até pra você elaborar as pirâmides E você pode ver que tem todo um método de Pitágoras Antes de Pitágoras ir lá e visualizar e fazer o método dele Então, existia... e existe ainda hoje uma tecnologia, um conhecimento muito avançado no continente africano Que foi... que foi danificado com a escravidão e todo o processo que aconteceu nos últimos anos Infelizmente, né, cara? Infelizmente, é Se fosse diferente, eu acho que a gente já tá bem melhor, cara Sim E você, é pai? Tem filhos? Tem os maniconguinhos? Papai, é papai Eu tenho um príncipe, Emmanuel, meu filho, 8 anos Vamos fazer nove agora em maio e... por enquanto só, né? Mas eu gosto de criança, eu gosto de criança Nossa, da hora Vamos ver aí quando eu ficar rico, mas... por enquanto é um só É, cara, a gente tem sempre essa preocupação, né, cara? Eu tô... tá pra vir uma filhinha aí... Ah, pô... Nossa, cara, preocupação é dar, assim... do bom do melhor, né, cara? É, eu sou bênção, eu sou bênção, assim... Geralmente, né, tem aqueles caras que você fala, pô, mano, você não sabe... Você é pai, o cara... Puta, você tá fudido, eu não sei o quê... Aí eu vou pela via ao contrário, eu falo, não, pô, parabéns, é maior luz, é maior bênção... É verdade, também Porque de fato é, você vai adorar, você vai ver Imagino, cara, muda tudo também, né, cara? Muda tudo, muda tudo, a gente fica mais amoroso, né? Porque você volta até em contato com a pureza, né, da criança É verdade, cara, nossa Aí você faz aquele mimo, não sei o quê, então... resgata aquele seu lado... Às vezes, tipo, você tá num dia ruim, a técnica é melhor, né, cara? Sim, 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 um sorrisinho, tudo da criança já derrete a gente tudo Certeza, mano É isso Meu mano, nós descolamos que você é vegetariano, cara, é verdade isso aí? Verdade E, tipo assim, você herdou isso de algumas influências, assim... Quais foram os motivos pelos quais você virou vegetariano? Qual que é a parada? Sim, é, na época que eu comecei a pescar essas ideias, eu... Consumia muita música jamaicana, consequentemente cultura jamaicana e tal E dentro do... do Ha Safari, né, dependendo da sua segmentação Que é mais rígida, eles não ingerem o álcool, a carne e tudo mais E tem uma série de disciplinas que eu achava bem massa E eu... já tinha, né, já passei a prestar atenção nesse detalhe, né Aí eu tenho um grande amigo que se tornou um grande adepto da cultura Hare Krishna Que também segue essa mesma linha espiritual, né, sobre a energia que tá no alimento E você é o que você come e a origem do alimento, como ele foi processado e tudo mais Como isso influencia na sua carga energética E... a partir da influência das duas, né, mas quando eu bati o martelo mesmo foi por conta desse meu amigo Hare Krishna Foi a partir daí que eu comecei a não consumir a carne, né Mas aí você começa a buscar mais informações a respeito, assim, você começa a entender Como que isso implica no social também, no monopólio de terras, de gados Tanto de territórios indígenas que são ocupados pra... Pastagem, né Isso, a pastagem e tudo mais Então, misturando tudo essa parte divina e humana, né, social e também no que eu acredito na influência espiritual que tem o alimento Eu resolvi não consumir mais a carne, né, animal Mas isso também não significa que eu seja um cara extremamente regrado no que diz respeito à alimentação, assim, né Então, né, seguindo essa mesma linha, né, da energia do que você consome Você tomar um refrigerante que vem numa garrafa de plástico É, querendo ou não, né, cara É, processado, industrializado também Você tá pegando também uma carga de energia que não é boa Uma cerveja, um drink e tudo mais, assim, mas Pelo menos essa parte do consumo de alimento animal eu não consumo há 14 anos, né Caramba, já fui do isso Sim, sim E dá uma diferença, assim, energética mostra mesmo, assim, a questão de limpeza mesmo, né, cara Você não ingere carne Sim, sim Todo mundo que eu conheço fala disso aí, sobre isso Eu não consigo parar de comer carne nem a pau, velho, você é louco É, ajuda a dar um funcionamento legal pro corpo, assim, né Eu sou um cara que acordo, aí o número 2 ali já tá pronto, pum Você já trabalha, já fica levão É, já funcionou tranquilo Já fica levão, é, é Porque a carne fica uns 3 dias, né, no corpo pra digerir e tudo mais, assim Então, é que as vezes as pessoas romantizam demais, né Uau, você não come carne, você é um cara zen Eu sou um cara que às vezes eu tô virado no geral Brabo pra caramba, xingando todo mundo No metrô lotado no banco, a porta travando, as coisas tudo Aí você fala um monte Então, é, eu não sou um anjo É difícil escapar um pouco dessa... É, mas ajuda, né, ajuda Se você tá numa certa leveza com o seu corpo Isso te dá agilidade, raciocínio e tudo mais Pode crer, irmão Conta pra nós, mano, sua ligação com a Zona Leste de São Paulo, assim, mano Que você conseguiu herdar de lá, mano A ligação aos parceiros, a conexão do rap Também tem o exemplo do X, também que é de lá, né, cara? Sim, sim É, a Zona Leste, eu cresci... Eu ainda sou um pouco bairrista, né Não no sentido de competição, mas de identificar signos, né No que diz respeito às regiões, assim Então, principalmente na época que eu comecei a consumir rap Existia... Não esse bairrismo competitivo, mas... Você tinha o rap da Zona Sul É, o Conexão do Morro O Racionais O Facção Então, tinha aquele lance mais... Regional, assim... É, o lance... Usando um termo norte-americano Que não se aplica no meu ponto de vista Na cultura brasileira Mas tinha aquele lance mais... Mais gangsa, mais tal A Zona Norte tem suas características A Oeste, com RZO, com DBS, tudo mais tem as suas E a Leste, por sua vez, também tinha as suas características, assim Então, eu como comecei jovem, com 15 anos É... O estilo do... Do Doctors MCs, mais despojado Que... Falava muito da rua mesmo Mas... Também era... Tinha um lance descontraído De falar de sair com a garota De... Pega na mão dela, vou pro meu apê O Tic Tac Agora Casa Caia Mais cotidiano, assim, né? Isso, isso Algumas coisas que não eram citadas É, exatamente, exatamente Então, eu peguei tudo... Todo o conjunto Mas, ao mesmo tempo, tinha o ADRR Com Consciência Humana O The Menos Crime Que... Tinha esse lado gangsta, assim Mas, ao mesmo tempo, muito musical, né? Tinha as produções do... Também legalizando, né? É... Isso, isso Tinha as produções do DJ Rafa Que tinha uma musicalidade muito... Muito massa E... E o X, por sinal Que foi o grande cara que... Me fez ver... Ver cantando rap Meus primeiros heróis no rap Como pra grande maioria das pessoas no Brasil Que fazem rap É os racionais, assim É quem... A gente... Quem eu ouvi e falei Porra, esse bagulho é... Animalesco, assim Mas, pra eu com 15 anos Cantar o que os caras cantavam Da forma que eles cantavam Não tinha a experiência de rua que eles tinham Não tinha... A vivência que eles tinham A vivência, né? A carga, né? Então... Quando eu vi o X Que falava da rua mesmo Que falava de... De... De orgulho preto Mas que tinha uma música como... Só por você Que falava num relacionamento afetivo dele com a mina Mas não era aquele... Aquele discurso de relacionamento... Piegas, né? Sim Falava mesmo de curtir De... De dar uns pega mesmo Beijo, boca, peito, mão Aquela música do sensação... Dava referência... Do sensação, do... Enfim Falava de uma série de coisas dentro desse contexto afetivo Assim, o jeito que ele falava Usava as gira e tudo mais E os Mano e as Mina Que... Que já tinha aquela maloqueiragem Aí tem o clipe na Coab E no comecinho mesmo O primeiro take é na 1 Que era da Coab 2 Mas aquele primeiro take lateral, assim É na Rádio Auleste E ali no comecinho da Coab 1 Então... Você vê sua quebrada num vídeo De rap Do artista que você... Admira muito Assim, já é de... De... De cair pra trás, assim Na época, quem conseguisse Tá na mídia Saiu na MTV, né, cara? É, exatamente Assim, então eu diria que os meus heróis Primeiros foram... Tenho vários heróis Como D- O Consciência Humana O Sistema Negro Assim... E por aí vai, mas... Os primeiros foram os Racionais Mas quem me fez Quem me fez ou me ver cantando rap Foi o X Que você se identificou com ele É, assim... De você olhar e falar Pô, eu quero ser igual a esse cara Quero vestir igual a ele Quero ter um cabelo daora igual a ele Quero ter esse comportamento Assim... Que o X é um... Não que os outros não sejam também Mas o X é um cara mais desenvolto Vocês são amigos? Hoje em dia somos muito amigos, né? O grande... O grande... Se ele tem... Vamos dizer assim... Ele é um... É... Meu... Meu mentor do rap Podemos dizer assim Mas se ele tem algo Que ele... Infelizmente não acertou da hora É que ele é corintiano, né? Mas... Mas tirando isso O negócio é da hora O negócio é... Muito massa É da Coab A Zona Leste Palma é corintia Mas tá bom, né? Fazer o que? Caramba, velho A gente ia entrar nesse assunto, cara A gente ia entrar nesse assunto De... De corintia ali e tal Porque tem Itaquera lá, né mano? Tem Itaquera... É, na verdade Eu vou ser sincero É o maior bullying da vida É ser negão Palmeirense Na Zona Leste Porra Puta que pariu É... E do lado do estádio É tipo... Da onde eu morava Praticamente Assim... Ali... Ali era um bagulho de terra, né? Onde você cortava caminho Onde você ia dar uma namoradinha escondida Numa parte lá Mais pra cima ali Então... Onde é o estádio agora Do Corinthians É tipo... O quintal da onde eu sempre morei, entendeu? Então assim... Eu morei num bairro Né? Negão já tem esse lance Ou é Santista Ou é Corinthians É... Aí Zona Leste também Vai Corinthians Aí quando o Corinthians conseguiu um estádio Na minha quebrada Putz... Pra um Palmeiras... As cara me tromba Aí Rincon jogava bola Jogava... O meu primeiro sonho foi ser jogador de futebol Eu gosto de bater a bola As cara me tromba e fala Caramba... Qual é seu time? Palmeiras... É tipo... As pessoas se decepcionam Mal boa em família Mal boa em família E querendo ou não Velho... O Itaquero ali Cara... É... Mais elitizado né cara Tipo assim... Não é... A massa não tá lá dentro do estádio Querendo ou não É meio assim... Irônico né cara Tipo a quebrar... O estádio tava quebrada Mas a quebrada não tá no estádio né cara Vem tudo... Uma questão assim meio que... Sim... Sim... É... Os processos que acontecem também Porque ao mesmo tempo rolou um bagulho que eu confesso que eu achei bem foda Que é o... Que foi a abertura da Copa do Mundo né Então... A... O mal da Copa do Mundo foi... Se a gente for pensar... Nos investimentos... Como a parada aconteceu... Foi meio suja né cara Nas pessoas que morreram né Nas obras... Nossa verdade... E na própria obra do estádio do Corinthians morreu pessoas... Despencou lá né cara Despencou e tudo mais Então tudo isso é triste assim Mas o futebol é um bagulho que eu amo, amo E... Aprecio muito assim... Então... Saber assim... Que teve pessoas de... Tudo quanto é parte do mundo O maior evento esportivo do mundo Aconteceu na minha quebrada assim... Nossa verdade... Eu achei isso muito louco assim... Então... Você chegou aí em algum jogo? Não cheguei aí assim... Mas tenho vontade de... Ficar quietinho né Lógico que agora... Agora o Palmeiras é só da hora... Antes eu não gritava muito... Porque eu sou... Eu comecei ali... Pequeno né... A apaixonar pelo futebol... Ver de mundo... De Jalminha... Tudo... Nós tava deitando e rolando... Acima de todo mundo... Ganhando... Noventa e quatro... Noventa e três... Noivair lá né... É... Noventa e seis... Aquele time maço... Aí eu tava da hora... Aí noventa e nove... Libertadores... Só faltou... O segundo mundial nosso... Mas não veio... Esse assunto aí... Falar pra você... Embaçado hein... Mas aí dos anos 2000 pra frente... O bagulho ficou cansado... Assim... Aí eu fiquei mais quietinho né... Eu falei... Não... Palmeiras... Calma né... Não grita não... Não grita não... Esse presidente aí... Salve vocês mano... Sim... Agora que ficou da hora... Eu dou mais o salve... Assim... Então se por acaso aparecer lá... No Itaquerão lá... Todo mundo vai flagrar... Ei... É... Sem flagrar a entrevista... É... Mas eu gosto mais de futebol... Do que de clube né... Ah... Pode crer isso... É importante... Sim... Então eu colaria lá na maior... Assim... Só pra ver qual que é mesmo... Mas o Allianz é o Bernabéu né... Do Brasil... Falando de quebrada mano... Falando de quebrada... Falando de quebrada... A palavra que você usa... Periferianos cara... Qual que foi a ideia de usar isso... De você fazer uma... Tipo uma nação mesmo assim... Sim... É... O periferiano porque... Tem... Tem... Quando a gente fala da... Do recorte racial também... Tem... Tem essa parte né... O periferiano... Porque... A gente... Historicamente né... Que que aconteceu... Houve a abolição da... Da escravidão... Aí muitos continuaram a... A trabalhar pros seus senhores... Porque não tinha pra onde ir... E muitos criavam sociedades... Em áreas mais distantes... Que eram chamadas de quilombos... Mais distantes dos grandes comércios... E nos dias atuais... O que são os quilombos... São as periferias... Certo... Então é no... É no... Esse dog é gigante hein... É gigante... É gigante... Esse é grandão... É nas periferias onde... Onde você vê... Que do mesmo jeito que nos quilombos... Eram... Eram lugares mais pobres... E longe dos grandes centros... Mas lá eles conseguiam... Cultuar... As culturas deles... Como o candomblé... Ombano... Eles conseguiam fazer a batucada deles... Sem... Sem... Sem repressão... Conseguiam manter as tradições... E você vê que isso acontece... Hoje na periferia... Assim... Onde você vê o funk... Onde você vê o samba... Onde você vê o arrocha... Onde você vê os moleque... Dançando os passinhos... Ombano... E tudo mais... E... Onde... Cresce... Onde a... A cultura... Afro... Se mantém viva... Mesmo não tendo essa denominação... De cultura afro né... E... Se você pensar no contexto de hoje em dia... A... A periferia é diversa né... O quilombo sempre foi diverso também... Tinha um branco também... Minoria... E tinha um indígena também... E a periferia ela tem essa... Esse misto étnico né... Verdade... Tem bastante gente que vem do norte... É... Então tem muito nordestino... Tem muito... Então nordestino tem aqueles... O centro-oeste também vem bastante gente... Exatamente... Então nordestino tem aqueles... Os... Cabeças chatas... De ascendência... Holandesa né... Aqueles tiozinhos bem claro... Peito vermelho... Que tão no brincão e tal... E tudo mais... E tem... Enfim... É diverso né... Então hoje em dia quando a gente fala de periferiano... A gente tá falando de uma paleta... Racial diverso né... Da ascendência indígena... Da ascendência preta... Da... Da mistura de tudo isso... Do indígena com branco... Do branco preto... Do preto com índio e tudo mais... Do nordestino... Nordestino cearense... O baiano... O alagoano... Então... Quando eu falo periferiano né... Justamente... Distantes estamos... É falando... Dessa classe que... Que é... Como se fosse os camponeses e os sistemas burgueses lá... Exatamente... Exatamente... Assim... Exatamente... Essa classe mais diversa mesmo que... Que não dá pra ser definida... De uma forma híbrida né... Uniforme... Então... Eu inventei esse termo pra falar dessa amplitude toda da... Da população periférica... Pode crer irmão... E assim... Hoje em dia... O que que você tá escutando cara... Que você tá absorvendo bastante as ideias assim... Que você tá... Admirando assim... Ah... Eu... Eu... Eu confesso que eu... Mas eu já conversei com pessoas... Um pouco mais velhas... Isso é uma fase que a gente chega assim... Que eu... Os meus heróis ainda são de... De algum tempo atrás assim... Então... Mas ao mesmo tempo... Essa geração mais nova assim... Tem inspirado muito... No sentido de... De querer fazer também... De... Ou de ouvir música mesmo assim... Então... É... Eu não tenho nomes específicos assim... Que eu ouço... E falo... Caramba... Esse artista tem me influenciado... Mas... Durante muito tempo... Quando eu pegava pra ouvir rap nacional... Brasileiro... Eu escutava ainda o X... Ainda o Racionais... É... O Black Alien... Tipo... Eu fazia um momento de nostalgia assim... Caramba... Faz tempo que eu ouço isso só... Aí você pega pra ouvir... Caraca... Isso só é foda... E não sei o que... Mas essa geração... Que nem todos são novos... Mas estão explanando os trabalhos agora... É... Eles tem me influenciado bastante... Assim... Então tem um... Como nunca eu tenho ouvido... Bastante rap brasileiro né... Então eu tenho ouvido bastante... O Rafa Moreira... O Terra Preta... O BK... O John... O Freud... O Lamiri... O Lucas Carlos... E... Por aí vai assim... Como... Como fazia tempo que eu não ouvia assim... Tipo... Hoje em dia eles estão fazendo parte da minha playlist mesmo assim... De... Tá curtindo as músicas gringas... As músicas antigas... As coisas e... E... O trabalho deles tá... Tá no meio de... De todo esse processo assim... Que massa cara... Então eu tô... Tenho certeza que se eles ouvirem eles vão se sentindo longeado cara... Não... Sim... Sim... Porque... A gente precisa disso também né... De... As vezes o antigo... Mostra pra gente... Como fazer coisas legais assim... Como... Tipo... Mostra como eu preciso estudar... Pra fazer um arranjo foda que eles já fizeram... E como que eu preciso me estruturar... Pra gravar um bagulho massa... Que nem eles já gravaram... E por aí... Assim que eles cortavam na fita... É... Exatamente... Assim... O som antigo é a fase... É o êxtase né... Da música assim... É... Eu consumo muito e... 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 Viajo muito né... Gal Costa... The Doors... Simonal... George Bay... Roberto Carlos... Enfim... Citar nomes aqui... Eu ficaria tempos... Falando de... Denise Jovem... Jimmy Hendrix... Então falar de música antiga... O pessoal quer namorar os cachorros... Essa hora... Então... Eu... Eu... A música antiga é... Inspiradora pra falar... Como que a gente... Precisa crescer como artista... Assim... Mas o novo... Leva a gente a... A querer tá no game mesmo... A querer fazer assim... Porque os novos são mais rápidos... São mais... Despojados... Eles botam a cara mesmo... Eles não tem tantos pudores... Que a gente tem... Por vir de uma geração de tipo... Porra mano... Você fala rap... Você tem que falar assim... Você tem que... Seguir essa linha e tal... Então os artistas mais novos tem... Tem me revigorado muito assim... Como é isso... Pode crer... Igual a gente tava conversando agora a pouco... Cara... As mídias mudaram né... Tudo foi evoluindo... Antigamente assim... Era tudo mais na TV né... Cara... Hoje a internet... A explosão que ela é capaz de fazer né... Cara... E foi o que aconteceu também com... O seu trampo né... Cara... Que foi lançado dia 26 aí... Sim... Fala pra nós cara... Como que foi esse negócio assim... De que você tava mais ou menos na... 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 Na continuidade do seu trabalho... Certo... E do nada você fala assim... Pô... Explodi cara... Agora assim... Tipo como falou... Os holofoses estão virados pra mim... Eu tô no mainstream agora... Olha... Explosão... Foi tipo isso... MC Kevinho... É... Pô... Na verdade cara... O... Eu sempre... Eu sempre... Como é muito... Não tá no nosso controle... O número de pessoas que vai consumir o trabalho... E se vai bombar ou não... Então eu sempre pensei em fazer um bagulho massa né... Com uma qualidade bacana assim... Então... Eu sempre que eu olhava a minha videografia por exemplo... Sempre sentia muito orgulho assim... Eu via coisas do Brasil... Eu falava... Pô... Isso é um retrato poético... Musical e audiovisual muito foda sobre o Brasil assim... Então... Daqui a 20 anos se alguém quiser ter um retrato do... Do mesmo jeito quando a gente olha a imagem dos anos 70, 60... Daquela nostalgia... Eu imagino que se daqui a 20 anos quem assistir coisas do Brasil vai falar... Pô... Que foda... Que registro foda esse cara fez... E... Do mesmo jeito que daqui a 20 anos se um cara assistir transporte público vai falar... Porra... De repente os metrôs tá voando no futuro sei lá... O cara fala... Porra... O cara fez um registro foda de como era o transporte público... Num... Num indeterminado período assim... Então eu sempre... Quis colocar a arte acima de tudo assim... Então... A coisa tá preta a mesma coisa é... É... Numa... Numa época que se discute o protagonismo preto dentro do rap e... E... Tudo mais assim... Fazer um... Um clipe... Ressignificando o termo... A coisa tá preta... Colocando referências de moda... Colocando uma par de... De gente preta... Bonita... Linda... E... Igual você comentou daquele take das... Das madeiras... E com uma... Visão artística... Nossa... Foi... Audio... Audiovisual... Muito bom... Então... Isso sempre me contemplou assim... Né... Mas... Inevitavelmente... Os números também ajudam a legitimar o seu trabalho... Assim... Então... Quando aconteceu de... De passar os milhões com... Com ponta de lança... Assim... Pra mim só foi um... Um complemento... Porque no meu ponto de vista... O trabalho já tava sendo bem feito... A lição de casa já tava legal... Mas... Querendo ou não... A gente quer conversar com o máximo de pessoas possíveis... Isso eu não vou negar também... Né... Então... Como começou... Essa explosão... De... De mais pessoas estarem consumindo e prestando atenção na... Na minha música... Assim... Eu... Eu achei que... Uma coisa complementou a outra... Né... Porque muitas pessoas começaram a... Olhar pra trás e falar assim... Pô... Que que esse cara já fez... Assim... E... Hoje em dia eu cantando no show... Assim... Uma música que é super sóbria... Que é a Linhas de Soco... Por exemplo... Já entra as primeiras batidas... Já olha o pessoal... Já... Já canta as linhas... E... E sabe... Então... É... O fato de eu ter um trabalho massa... Feito anteriormente... Assim... É... Só coligou assim... Com... Sim... Só foi ligando uma pela outra... É... Como fala... Revitalizou... Revitalizou... É... Então... Eu continuo né... Os números vão ser sempre bons... Porque os números... Refletem em shows... Refletem nas pessoas consumindo... Refletem no calor humano... No... Igual... Toquei recentemente no bloco do... Do DJ C... Você vê aquele mar de gente cantando a música... Assim... Isso aí é... É maravilhoso... É o que sustenta a gente como artista... Assim... Nossa... Mas... Eu acho que a primeira parte é você fazer um trabalho artístico bom... Porque... Bem profissional... É... É... Bom... Bom ter... Porque isso é o que te dá... Credibilidade... Credibilidade... Durabilidade... Como... Não... Mesmo se a fase passar... Quando você revisita... Você fala... Caramba... Isso foi um grande feito... Artístico... Então... Eu... Pretendo continuar mirando assim né... Pra não virar refém de tipo... Fiz essa parada... Essa parada aí... Permitiu muito... Te deu tantas coisas... Agora eu tenho que fazer 10 disso... Tipo... Isso eu não acho legal... Não... Ficar se cobrando... É... Até porque... Tudo é momento né... Houve uma série de situações que me fez... Fazer Ponta de Lança... Do jeito que ela foi... Então... As próximas coisas vão vir a partir de outras situações que eu vou viver... E... Eu quero fidelizar as pessoas que gostam de mim... Gostando de mim... Com essa minha amplitude toda... Não só com... Toda sua carga né... É... Não só com... Tipo... Eu gosto do Rincon... Porque ele faz música de rebolar e... E eu não quero só fazer rebolar entendeu... Apesar que eu gosto muito... É... De... Quando vejo as pessoas curtindo e tal... Mas enfim... É isso assim... A arte em primeiro plano sempre... Com certeza... E... Você que produz né cara... As batidas... É... Assim... Eu achei super interessante cara... Isso aí cara... Porque os MCs eles estão muito limitados... Por exemplo... Eu sou MC limitado cara... Não sei produzir... Não é mas não... E eu acho que assim... Se eu conseguisse... É... Materializar minhas viagens assim... Que eu tenho na cabeça... Ia ser muito... Mais... Assim... Legal cara... Mais assim... Mais... Um orgulho mais assim... Eu produzo meu som cara... Sabe... Eu tenho essa vontade de aprender... Mas eu não tenho a paciência cara... E o tempo também né mano... É... Como que foi o seu processo assim cara... De... Quando você começou... A produzir seus beats... Sim... Como que foi esse processo... É... Um longo tempo assim... Eu já no começo... Porque quando eu tinha poucos anos de rap... Eu tinha... Por exemplo... Como eu tinha essas influências... Norte-americanas e... E dos artistas que eu tinha do Brasil... Como por exemplo X... Como eu citei... O X é um... Eu vejo ele como um divisor de águas... Porque ele é um cara que... Teve uma fase do rap... Que se chamava um... De nova escola... E depois veio a se chamar de... Rap underground... Mas... Que foi impulsionado muito pelo SP Funk... Que começou com esse lance de metáfora... Com um rap mais espojado... Que eu trago influência até hoje... Assim... O tio Fred já veio me falar... Caramba... Quando eu escutei Linhas e Soco assim... Eu pensei muito... No como que era o nosso começo do SP Funk... Eu falei... Pô... Tem tudo a ver com... Com a parada que vocês faziam né... Falei... Com certeza... E... Mas eu passei a fazer um rap com o Flow... Com mais palavras... Preenchendo mais o espaço... Com o BPM... Um pouco mais pra frente... Tudo isso por conta do... Por conta do X... Então... Eu já produzia... Minhas músicas num programa... Que era muito popular... Num determinado momento... Que se chamava... Hip Hop E J... Então... Ele era um programa que você... Colocava... Ele só funcionava com CD... Dentro do... Do computador... Você botava o CD... Aí você abria o... O software... E ele tinha uma série de... De loops... Loops de harmonia... Loops de... De bateria... Você só ia se encano... Sabe... Colocava uma bateria... Tanto é que eu achava que todo mundo produzia assim... Num determinado... Eu achava que toda música que eu ouvia era feita assim... Eles tinham algum programa... Que tem essas harmonias... Esses bagulhos... E os cara usou e gravou... E... Então isso já... Já trazia um diferencial... Quando eu tocava nos eventos de quebrada... Assim... Que... O fato da minha música ter uma introdução... Um começo... Um meio fim na base... Já... Já trazia que todo mundo usava a maioria a base gringa, né? Os CDs de bases que eu já usei muito também... Que vendia na galeria... A base para rappers... Volume 1... Volume 2... E tudo mais... Pode crer... E... Tinha vários assim... Então eu já... Já comecei a me interessar por produção... Já muito no início assim... De... Já de quando eu comecei assim... Até porque o... O meu tabu de... De cantar rap era isso... Era como fazer rap... Eu não tinha ideia de como as pessoas faziam rap... Tanto é que eu comecei com banda por causa disso... Porque a banda já criava os arranjos e você já cantava... Mas o... Eu não tinha essa noção... Aí enfim... Aí muito tempo, né? Interessado em... Sempre gostei de videogame... Tecnologia... Dududududu... Eu vim... Meus irmãos chegaram a comprar um computador... E eu consegui instalar as paradas e já produzia... E... Fazia só com sample... Aí depois de um tempo conheci o universo do MIDI... Aí depois que eu conheci o universo do MIDI... Um amigo meu ensinou... As escalas maiores e menores... Assim... Um bagulho que me destravou muito, muito... E... Mas aí depois eu... Eu via que não dá pra fazer música só com... Com nota solta e tal... Aí comecei a aprender a montar acordes... Aí comecei a montar acordes... Aí eu vi que montando acordes... Era meio caretinho as vezes que eu montava acordes... Aí aprendi a abrir mais os acordes... E... Enfim... Foi um processo... Que levou muito tempo... Assim... Até chegar numa identidade massa... Assim... E... Pra mim o lance de eu produzir o meu trabalho... É porque... Não é nem aquele lance de tipo... Eu mesmo fiz... É que eu consigo produzir a minha música... Diferente de... Na sua identidade, né? É... Na minha identidade que eu prezo por isso... Da minha música ter uma identidade musical... De... De percussão... De swing... De pesquisa... Afro... E... Brasileira também... E... E tem um lance de... Tudo isso faz diferença... Assim... De você... Tá cantando uma parada... E numa... Numa determinada parte da sua música... Ter um clima... Diferente de harmonia... Que esse clima vai... Vai empurrar a sua voz... A... A entonar de um jeito... Aí... E... Só o fato de você tirar... Uma parte... Deixar só a bateria... Depois deixar só o baixo... Depois assim... Só essa jogatina... Já dá uma dinâmica na sua música... Que... Que ela vai ficar diferente... Assim... Geralmente quando você tem o... O beatmaker... Assim... Eu já peguei muita coisa de beatmaker... E sou muito fã... De vários beatmakers... Mas geralmente... Eles mandam um bagulho... Que já tá... E aí... Você mete bronca... Tanto é que... Uma das músicas... Que eu botei pra andar... Com base de outras... Como a Profissão Perigo... Que é a produção do Uzi... O que foi legal... É que eu consegui fazer... O que eu costumo fazer com ele... Ele me mandou a base... Falei... Puta... Eu quero um boom bap... Todo mundo me manda... Os barulhinhos... Sim... Por conta da elegância... Mas isso eu já faço de monte... Falei... Manda um boom bap pra mim... Aí ele mandou... Aí chegando no estúdio dele... Com a letra já pronta... Aí que eu dei a ideia da guitarra... Aí ele já pirou junto comigo... De ter uns break... Os intervalos... De ter aquela parte que... Que já panca mais a bateria... Aí a gente conseguiu fazer um processo... De produção musical... Que... Raramente eu consigo fazer... Quando trabalho com outros beatmakers... Assim... Que é tipo... De fazer a música... Acompanhar o meu texto... E levar... Eu rasgar mais a voz... Levar... Ficar mais sutil... Às vezes o beat já preparado... Já pronto... Te obriga a... É... Se o beat já pronto... Já é linear... Você vai cantar linear... Você vai compor linear... E vai sim... Agora se a batida tem uma produção... Você quer um stop ali... Isso... Isso... Isso te leva a ter uma dinâmica... Assim... Então o que eu gosto de quando eu produzo minhas coisas... É que eu consigo dar essa dinâmica... Que essa dinâmica... Me leva pra parte melódica... Pra parte rimada... Pra parte agressiva... Pra parte sátira... Cômica... Então... Eu gosto de produzir o meu trabalho... Mais por conta disso... Mas... Sou muito aberto a trabalhar com outros produtores também... E não vejo problema nenhum... Então Rincon... Certo... Na sua lírica cara... A gente percebe... Uma riqueza de influências cara... Que você usa várias citações... Você gosta de estudar... De ler... Qual que é o seu hobby assim... Pra você pegar e... Ter a inspiração pra... Escrever... É... Eu... Costumo pescar tudo... Do... Do que eu tenho de influência né... E a... Vida de... De nerd também... Que eu já levei de... Que eu levo até hoje assim... De... Gostar de videogame... Gostar de série... Gostar de filme... Gostar de ler... De quadrinho... De... Ficção... De realidade... Então eu trago tudo isso... Pra minhas músicas assim... É um lance que eu sempre trouxe... Mas... Durante um tempo... Quando eu trazia esse tipo de referência... Suava com uma complexidade... Que... Suava descolada assim... Mas eu via que pra um... Popularesco... Já dificultava um pouco o acesso assim... Então eu acredito que gradativamente... Eu tô conseguindo... Manter... Esses signos e... Mas fazer as pessoas se sentirem... Sentirem próximas disso assim... Então... Você vê a ponta de lança... Segue a linha do... Do Linhas de Soco... Né... Pelo verso livre... Pelo número de... De referências que eu vou citando... Mas na... Na ponta de lança... Pelo instrumental e pelo texto... As pessoas se sentem muito mais... Familiarizadas... Né... Tipo... Se identificando assim... É... Tudo bem assim que eu... Preciso fazer a música... Pra mim mesmo... No espontâneo... E não dá pra eu ficar amarrado... A esse tipo de coisa assim... Mas... As pessoas conhecem mais... O Wesley Safadão... O Urici Ramalho... Do que... Necessariamente... O Balrog... O Street Fighter... O Dalcy... O Sex Pistols... E tudo mais assim... Podia ter certeza... Mas... É... Exatamente... Mas o... Mas ao mesmo tempo... É espontâneo assim... Então... Também eu não posso ficar calculando de... Me vir uma linha na cabeça... E falar... Puta... Não vou rimar isso... Porque as pessoas não vão entender assim... Então... Tudo rola espontâneo... Né... Mas... Eu acho que eu tô conseguindo... Com as últimas composições... É... Manter essa característica aí... E as pessoas se manterem familiarizadas... Né... Com essas referências nerds... Com todas... Com certeza... Mas aí... Esse assunto aqui... Acho que o Brasil inteiro quer saber... Polêmica... Polêmica... Sobre Poetas no Topo... Certo... Três... Conta aí mano... Como que tá o processo... Qual que é aí a... Como que tá o andamento... Quando que... Sai...